Cadastrando o preço na memória da balança Magna LPCR. Vamos lá, essa balança tem uma memória interna de até 99 preços cadastrados, sendo que 9 deles eu posso colocar aqui nessas teclas de acesso rápido, sendo que para isso, por exemplo, em vez de eu ficar digitando o valor, um exemplo do meu self-service, eu posso apenas vir aqui e selecionar o self-service, a sobremesa, a Coca-Cola, ok? Então vou demonstrar aqui as duas formas que nós temos aqui de buscar esses preços, ok? Primeiramente nós vamos cadastrar aqui na tecla de acesso rápido, por exemplo, self-service 59,90 é o preço do meu self-service, eu vou pressionar a tecla M de memória e a M1. Ela dá dois apitos, a partir daí, ó, se eu vier aqui e pressionar M1, o meu 59,90 tá lá, ok? Mais uma vez, vou colocar agora, por exemplo, 36,50 M, M2. E outro exemplo, a Coca-Cola, 5 reais, opa, 0,5 M3, correto? Então a partir daí, ó, se eu pressionar aqui, ó, M1 vai ser o meu 59,90, meu self-service, o M2, o meu, minha sobremesa, o M3, a minha Coca-Cola, ok? Esse é um exemplo. Agora vamos supor que eu tenha mais de 9 itens que eu possa cadastrar, eu quero cadastrar além disso, eu tenho uma tabela colada do lado da minha balança, eu posso fazer da seguinte forma, Eu vou digitar aqui, por exemplo, o código 45, eu quero que o 45 seja 23,50, memória 45, ok? Só que como eu acesso essa memória 45, sendo que eu só tenho aqui 9 teclas, eu vou pressionar aqui, ó, tecla R, 45, ok? Aí ele busca aquele preço que está cadastrado na memória 45, e assim você pode ir fazendo até pressionar, ó, completar as 99 memórias, um exemplo, eu vou colocar aqui no 89, é valor de 12 reais, memória 88, certo? R, 88, 12 reais, ok? Espero ter ajudado aí com aquela dica.